Música Nós estamos vivendo aquela velha batalha de discussão sobre redução da maioridade penal. Pois bem, do ponto de vista da filosofia, e não do senso comum ou de outras áreas, como é que nós estamos conversando? A filosofia tem seu objetivo sempre de cavar mais fundo. E cavar mais fundo em cada tema é tentar levar em consideração os elementos que não estão sendo levados em consideração pela discussão que se espraia pelas áreas específicas. Uma das coisas que a filosofia nota na questão da maioridade e precisa notar são as perspectivas inerentes ao assunto. Quais? A perspectiva do Estado, a perspectiva do menor ou do adolescente ou do jovem e a perspectiva que leva em conta o cidadão com a sua mentalidade que faz essa discussão. Então, são três elementos. E nós temos que praticar uma abstração para escapar de dois e cair em um, depois escapar de um, cair em dois e assim sucessivamente. É por uma abstração que nós fazemos isso e isso a filosofia ensina e é isso que nós vamos fazer agora, para podermos escapar dos seus comuns. Do ponto de vista do Estado, o que interessa o Estado? Interessa o Estado uma manutenção de relações boas com a sociedade, que o poder estatal se mantenha e consiga arregar a sociedade sem que a sociedade se revolte contra ele. Então, do ponto de vista do Estado, esse poder passa pela via econômica. Ou seja, quando vai se aumentar o número de presos, vai se aumentar o número de cadeias, o número de penitenciais. Então, vai se aumentar as despesas. Então, é óbvio que há um aumento de impostos. A não ser que seja um Estado totalitário, que não vá dar condições para nenhum indivíduo, vai jogá-los lá. Mas se é um Estado democrático, se é um Estado atrelado a uma Constituição democrática, ele vai ter que construir novas penitenciárias, porque essas estão lotadas. Então, você tem aí, do ponto de vista do Estado, uma necessidade de maiores impostos. Ainda do ponto de vista do Estado, você tem uma outra necessidade. Qual? Que é a admissão, se a menoridade for algo que deve ser reduzida. Então, o Estado tem que admitir que ele, Estado, não vai cumprir com outro preceito, que é o preceito da educação antes da cadeia. Então, são duas coisas que passam aí pelo Estado. Aumento de impostos, real e efetivo, e uma nova perspectiva de Constituição. Onde? Para recuperar pessoas, ou para formar pessoas, é preciso primeiro a prisão e depois a escola. Então, são duas questões que têm que ser resolvidas aí, a partir do Estado. A partir do adolescente, a partir do jovem, a partir da criança, a partir do ser humano que está envolvido nessa questão, aquele que vai ser julgado. O que nós temos que considerar? Nós temos que considerar a sua capacidade. Então, qual é a capacidade que está envolvida em questão? Está envolvida a questão de 18 anos, 16 ou 14. Não importa, porque quando começa a diminuir, pode ir até zero. Então, o problema é, qual o teto? Qual o teto, digamos assim, qual o piso? A partir de que piso se pode tornar alguém responsável pelos seus crimes? Ora, bolas, esta é uma questão que não é só do Estado, não é só do indivíduo, é de toda a sociedade, mas fundamentalmente de uma observação científica qualificada a respeito, e histórica a respeito do jovem. Qual é a idade madura para a prisão por delitos e qual a idade madura para a reclusão em casos de recuperação para os delitos? Então, é isto que está envolvido. Nesta hora, é preciso recorrer sempre, e aí a filosofia ensina bem isso, à história. E à história individual, não só coletiva. Nós temos que ser observadores de nós mesmos, porque nós somos, afinal de contas, aqueles que podem dar a melhor experiência do que ser adolescente, porque nós fomos adolescentes. Então, nós sabemos muito bem se com 14 anos, se com 16 anos, se com 17 anos, nós sabíamos sobre o certo e o errado. Cuidado! Cuidado na resposta, porque nós temos a vontade, o desejo de racionalizarmos o nosso passado e dar poderes a nós no passado que nós não tínhamos. O ímpeto nos ganhava nessa idade. Então, para pegar um carro e correr a mais de 100 por hora, para beber mais do que se deve, mesmo quando proibido, para desobedecer os pais dos mais velhos, para dizer assim, foda-se o amanhã, tudo isso está na carreira do adolescente. Não se conserta isso. Não se livra disso, da noite para o dia. Muito menos com leis. Isso faz parte de uma configuração do que é o adolescente na sociedade ocidental, desde o Platão até agora. Não é um fenômeno histórico passageiro. É quase que como a condição humana da adolescência. Eu estou dizendo que a adolescência é natural. Ela também é uma construção, mas ela é datada na nossa sociedade e ela coincide muito com este período da aventura, da irresponsabilidade. De uma irresponsabilidade que não é resolvida por lei. Muitas vezes a lei torna a irresponsabilidade até maior. Veja o Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando faz as suas confissões, ele lembra lá do roubo das peras, quando ele tinha 16 anos. E o que ele conclui? Que ele não roubou nem para ferir o dono das peras e nem para comer as peras. Que ele roubou porque era proibido. Então, vencer o proibido é importante naquela idade. Lá no século do Agostinho. Começo do cristianismo. Então, do ponto de vista da idade, é indicado, nós não perdemos de vista que, no Brasil, todos os crimes são responsabilizados. Todos. Tanto para mais de 18, como para menos. A diferença está na reclusão. Onde é que eles vão ser reclusos? Do mesmo jeito que nós não misturamos idades nas escolas, nós não devemos misturar idades nas prisões. E aí tem um problema, né? Que precisa ser analisado dessa perspectiva. Da perspectiva do adolescente. E a pergunta é, quando você foi adolescente, você poderia agir corretamente? Ou, quando você foi adolescente, se tivesse uma lei mais dura em relação à sua idade, você não teria feito outra coisa se não estivesse na cadeia? Essa é uma pergunta que as pessoas não querem fazer para elas mesmas. Elas fazem o seu próprio passado como um passado santificado, como se elas sempre foram adultas. Bem, e a terceira questão é a questão do cidadão. É o cidadão que, no seu discurso, na sua mentalidade, em geral, não leva em conta nem a idade das crianças, nem o pagamento dos impostos pelo Estado. Ele grita por segurança. E aí, novamente, a filosofia tem que trazer à tona as questões que ele não invoca. Qual? Os crimes hediondos são feitos por adolescentes? É muito pequena a quantidade. A violência na sociedade é de adolescente? É muito pequena a quantidade. O espraiamento do crime na sociedade é devido à adolescente ou devido, inclusive, a gente de colarinho branco que paga milícias e que está no Congresso? Então, vamos entrando para uma outra seara. A violência nas sociedades, no mundo todo. Quanto mais prisões, mais violência. Tanto é que, quanto mais prisões, mais prisões. Rússia, Estados Unidos, China, agora Brasil, são populações imensas que estão sempre devendo algo à lei. E por deverem algo à lei, criam para o próprio cidadão não combate a violência. Por quê? Porque se você tem muita gente sendo julgada, o judiciário inteirinho não funciona. E aí a população reclama, 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 fazendo com que exista. Junto com a reclamação, a inoperância do sistema. Porque ela quer que seja assim, ela quer que se prenda mais. Mas o que ela não percebe é que no Brasil, de cada dez pessoas, quatro estão presas sem julgamento algum. Fora os dez por cento que já cumpriu o pênis e não conseguem sair. Qual a cor deles? Negra. Então tem aí um outro elemento. O cidadão, na sua mentalidade, arcarca, ele está querendo vingança. E ele não sabe de quem que ele quer vingança. E aí ele entra nessa, da redução da maioridade penal, como um elemento de mentalidade atrasada, ideológica, que vai, no fundo, prejudicá-lo. Porque vai atrasar os processos, tornar os indivíduos muito mais à mercê de uma lei que não funciona e vai tornar esse próprio cidadão uma potencial vítima. Uma potencial vítima. Principalmente se ele for mulato ou negro. ele não pensa nisso nessa hora. Mas ele é sim uma potencial vítima desse sistema, dessa situação. E se ele luta por ela, ele está lutando contra ele mesmo. De um modo geral, de um modo geral, essas são as três perspectivas que deveriam ser contadas. Bem, gente, se com todos esses elementos você ainda não conseguir refletir, você ainda continuar achando que esse congresso, ao reduzir a maioridade penal, está beneficiando você, então, sinceramente, não tem mais jeito. Não há mais o que fazer com você. Você realmente está fechado ao raciocínio. E a filosofia não pode ajudar. E a filosofia não pode ajudar. E a filosofia